Para escolher o melhor banco e conta digital, vamos usar o Nubank, Banco Inter, PicPay, C6, Next, BTG+, e o PagBank. Estamos levando em conta critérios de serviço, custo e atendimento. Na parte de serviços, iremos analisar as formas de depósitos, empréstimos e investimentos. Em custo, levaremos em conta a abertura de conta, a anuidade ou a mensalidade do cartão de crédito e a transferência. E por último, mas não menos importante, o atendimento. Iremos ver as notas do reclame aqui e claro, daremos nossa opinião também. E em sétimo lugar, temos o PicPay. Ele é uma conta de pagamento também chamada de carteira digital. Nele é possível fazer transferências, realizar pagamentos, recargas de créditos, de telefone e até deixar o dinheiro depositado com um rendimento diário. Essa é uma grande vantagem dela, que é chamada de conta remunerada. Ela tem uma remuneração de 102% do CDI. É válida para saldo que permanecer na conta por 30 dias. Ou seja, os lucros que você adicionar na conta precisam ficar 30 dias na conta para render 102% do CDI. Após esse período, é liberado o rendimento dos 30 dias que passaram. E a partir disso, seu dinheiro passa a aumentar nos dias úteis. Coisa que particularmente eu não gosto muito. Eu preferia como era antigamente. Mas isso não tira o fato de ela render mais que a poupança. Com o PicPay, é possível transferir dinheiro gratuitamente para qualquer banco e conta digital. Isso sem limite. Porém, para recebimento, há um limite de R$ 800 por mês. Esse limite existe porque o PicPay quer que você use apenas para necessidades pessoais. E não para quem deseja fazer vendas utilizando o app. Depois que são ultrapassados os R$ 800, você passa a pagar taxas. Em questão de empréstimos, o PicPay acaba sendo muito bom para isso. Pela sua fácil solicitação de empréstimos. Com ele, você pode solicitar empréstimos pessoais e também empréstimo com FGTS. E basicamente permite que você antecipe 7 anos do seu FGTS. Sempre que precise esperar o seu aniversário para resgatar esse valor. Uma coisa importante de falar, que é pelo fato do PicPay não ser um banco, ele não faz empréstimos consignados e financiamentos. Em questão de investimentos, o PicPay não é um dos melhores. Sendo bem sincero, ele é muito ruim. Com ele, você não consegue investir na Bolsa de Valores, igual a outros bancos e contas digitais. Nele, possui alguns investimentos básicos, que eles chamam de investir em clubes. Porém, uma coisa positiva é que dentro do app você consegue investir em criptomoedas, como o Bitcoin e Ethereum. E tudo isso sem pagar taxas. Assim como muitos serviços da conta digital, como por exemplo... A criação da conta, anuidade do cartão de crédito e transferência do dinheiro. A única coisa que tem taxa é o saque, que possui um valor de R$ 6,90 por saque. Porém, você tem direito a 8 saques gratuitos. As notas do PicPay no reclame aqui não é uma lá das melhores. Sendo uma nota de R$ 7,4 e uma nota dos consumidores de R$ 6,1. Agora, em nossa opinião, o PicPay é sim uma boa conta digital pelo que ela oferece. Porém, ela já foi melhor. O fato de ter que esperar 30 dias para o seu dinheiro render, faz ela perder muitos pontos para outros bancos. E também, o seu cartão de crédito é bem pobrezinho, não tendo nenhuma vantagem em tê-lo. Agora o app é bom, pois você consegue fazer muita coisa em poucos cliques. Fora as lojas, os descontos e os cashbacks que você consegue. Então, nossa nota para o PicPay é 7. Agora, em sexto lugar, temos o BTG+. Que é o fruto da modernização do BTG, um banco tradicional. Nela, é possível encontrar empréstimos pessoais com garantia, investimentos diversos, até em criptomoedas e seguros. Mas o banco digital se diferencia no Finanças Mais. É uma ferramenta feita para que as pessoas entendam e organizam seus gastos de uma maneira simples. E tudo isso contando com a ajuda da inteligência artificial, embutida na ferramenta. Com o BTG, você pode fazer transferências ilimitadas, como o TED e PIX. Você também pode receber o seu salário, e como já falamos, pode fazer empréstimos. Porém, ele não é tão fácil quanto o PicPay. Uma coisa que o banco destaca é nos investimentos, sendo dos melhores bancos digitais para isso. Ele oferece literalmente todos os tipos de investimentos. Tendo de renda fixa, renda variável e investimentos no exterior. Tendo até mesmo cartão de crédito exclusivo para os investidores. Esses cartões se chamam Investe Mais. Tendo o básico e a cada R$1 gasto, você ganha 0,5 pontos. E o Black e a cada R$1 gasto, você ganha 4 pontos. Onde você pode trocar por produtos e serviços no site da Mastercard. Fora que você ainda ganha um cashback na hora que for fazer o investimento. Já tocando no assunto de cartão, o BTG tem um cartão de crédito básico sem anuidade. Porém, ele não tem nenhuma vantagem. Mas em compensação, o seu Black possui muitas vantagens. Tendo contagens de pontos, salas VIPs e aeroportos. E todos os benefícios da Mastercard. Para você ter esse lindo cartão, você terá que pagar uma anuidade de R$90 mensais. Coisa que acaba sendo barato em compensação a outros cartões Blacks. Assim como na maioria dos bancos e contas digitais, no BTG Mais você não paga para abrir a sua conta. Ainda tem direito a 8 saques gratuitos por mês. Caso você passe disso, terá que pagar um valor de R$2,20 por saque. Se você investe no exterior com o BTG e quiser sacar seu dinheiro, terá que pagar um valor de R$20. O Banco Digital no Reclame Aqui possui uma nota melhor do que o PicPay. Sendo de 8.3 e 7.4 para os consumidores. Nossa opinião é que o banco é perfeito para você que é investidor. Pois ele oferece todos os tipos de investimentos e até mesmo carteira recomendada. Fora os cartões de crédito que o banco dá. Mesmo o básico sendo bem ruizinho, os outros compensam. O app não é tão bom e possui várias reclamações no Play Store. Mas o banco em si, pelos investimentos, merece uma nota de 7.5. Agora o quinto lugar fica com o PagBank, que é uma conta de pagamentos e não uma conta corrente. Assim como o PicPay, o PagBank é uma conta rendeira. Porém, rende 100% do CDI após 30 dias. Com o PagBank você pode fazer transferências para outras contas da própria instituição, de forma ilimitada. Além disso, sua conta dá direita 5 TEDs gratuitos por mês. E a partir da sexta, são cobrados R$1,99 por TED. Coisa que acaba sendo não muito bom, já que outras fazem de forma gratuita. A conta também oferece uma linha de crédito que pode ser solicitada no celular ou no computador. A opção, porém, só é dada para alguns clientes. Se ela não aparece para você, é porque o seu perfil tem que ser pré-aprovado pela empresa, pelos seus critérios internos. Esses critérios impõem utilizar uma das suas maquininhas por mais de 6 meses e ter um histórico de crescimento de vendas. Além disso, suas vendas mensais têm que ser mais no mínimo R$300. E na parte de investimentos, a conta digital parece ser não tão boa. Oferecendo somente investimentos em CDBs e fundos de investimentos. Ela não tem nenhuma taxa sobre investimento, assim como também não tem para abrir sua conta lá. O cartão do banco é bem diferenciado. Ele é um cartão pré-pago da Mastercard, possuindo a função de débito e crédito, mas sem ser nenhum dos dois. Para você utilizar ele, você precisa ter dinheiro em conta. Porém, de frente do cartão de débito, você consegue parcelar, fazendo então um cartão pré-pago diferenciado. O cartão não possui anuidade, mas o saque sim, possui uma taxa. Sendo ela R$7,50. Porém, você tem direito a dois saques gratuitos. A conta digital possui uma nota satisfatória no reclame aqui. Sendo de R$8,2 e R$7,3 para consumidor. Em nossa opinião, vale sim ter uma conta nele. Só pelo simples fato dela ser uma conta rendeira. Fora que se você vende algum produto, com toda certeza ele é perfeito para você. Já que ele dá direito a maquininha e tem um app super fácil de mexer. E tem uma coisa que poucas pessoas sabem, que é o pagamento por QR Code, que gera 3% de cashback. Mas um lado ruim é que ele não é completo. Existem muitas outras contas e bancos digitais que possuem muito mais serviço do que ela. Então, pelo fato dela não ser completa, falta R$7,5 para o PagBank. Em quarto lugar, tem o C6 Bank. Ele é uma empresa que usa uma alta tecnologia para oferecer produtos e serviços financeiros. De forma mais simples e com menos burocracia que os outros. Um dos diferenciais dele, com toda certeza, é as tarifas baixas. Sendo quase todas gratuitas. Como por exemplo, o TED e SAC. Que são ilimitados e não precisa pagar nenhuma tarifa. Na parte de empréstimos, o Banco Digital oferece crédito pessoal de uma forma simples. Que acaba sendo muito bom. O principal diferencial é que não precisa ser formado como o dinheiro vai ser gasto. Ao contrário dos financiamentos, por exemplo. Por isso, esse empréstimo oferece uma maior liberdade para quem vai contratar. Na parte de investimentos, o banco acaba pecando um pouquinho. Já que ele não tem uma variedade assim como os outros. Nele, você só vai achar CDBs com liquidez diárias. Ou com prática de até 3 anos de vencimento. A rentabilidade fica entre 110% e 117% do CDI. E considerando as taxas e os prazos. Esse rendimento é um dos melhores no mercado. Mas pelo fato de não ter muitos investimentos. O C6 compensa com cartão de crédito. Criando CDB cartão de crédito. Onde você investe em um CDB que rende mais do que a poupança. Aumenta o seu limite investindo. E caso você chegue a investir 10 mil reais. Você ganha o cartão black deles. Que é o C6 Carbo. Que dá direito a até 6 cartões adicionais grátis. 4 tags de carros gratuitos. Benefícios Mastercard. A loud keys ao redor do mundo. Acesso ilimitado à sala VIP em aeroporto de Guarulhos. E desconto exclusivo em grandes marcas. Mas para isso você terá que pagar uma taxa de 85 reais mensais. Com isenção nos 3 primeiros meses. Ou caso você não queira pagar a mensalidade. Terá que gastar 8 mil reais de crédito por mês. Ou então ter mais de 50 mil reais investido no CDB. Mas caso você não queira o black. O comum é muito bom. Sendo superior a muitos outros bancos por aí. Já que ele dá direito a 0,05 pontos por real gasto no crédito. E 0,03 pontos na função de débito. Fora que ele não tem anuidade. Ainda por cima você pode escolher a cor do seu cartão. No reclame aqui ele tem uma nota péssima. Sendo a pior dessa lista. De 6,7 e 5,2 para consumidores. O banco tem muitos serviços diferenciados. Como o C6 Tag. E para a gente é o maior diferencial de todos. E é basicamente igual o Simparar ou Value. Onde você passa no pedágio sem precisar parar. E tudo isso sendo gratuito. Diferente dos outros que tem mensalidade. Ele também tem um cartão de crédito muito bom. Que nem se compara aos outros bancos. É um banco quase totalmente gratuito. Tem um atendimento ágil. Porém, peca no aplicativo. As pessoas ainda reclamam muito dos problemas que o app traz. Isso também acaba tirando os pontos dele. Já que é sempre bom ter um app simples de mexer. E sem problemas também. Por isso, nota 8,5 para ele. Agora em terceiro lugar temos o Next. Que é a conta digital que pertence ao grande banco Bradesco. O Next não é a conta digital completa como as outras. Ele não possui serviços como crédito consignado. Financiamentos, antecipação de 13º, operações de câmbio, criptomoedas, conta internacional e consórcios. Mas em compensação, ele não cobra tarifa para quase nada. Os seus saques e tets são ilimitados e gratuitos. Na parte de depósitos de dinheiro, você consegue colocar o dinheiro na sua conta no Next. Fazendo transferências de qualquer banco. Além disso, no caso de você querer fazer depósitos em dinheiros ou cheques. O Next oferece uma funcionalidade que os outros bancos digitais não oferecem. Você consegue fazê-los no caixa eletrônico do Bradesco. E também nos guichês dentro da agência. Nos investimentos, o Next acaba pecando muito. E aqui ele não oferece muitos ativos. Somente renda fixa, fundos de investimentos e a tradicional poupança. O banco também conta com uma área exclusiva para empréstimos pessoais. Uma coisa positiva é que você pega ele sem precisar de muita burocracia. Caso você queira um cartão de crédito e débito. O Next também oferece. E podemos dizer que o cartão de crédito dele não é tão ruim. Já que o cartão comum, não possuindo idade, ainda tem cashback. O melhor deles é o Visa Platinum. Que possui uma mensalidade de R$ 42,50. Após 5 meses de uso, cashback e um programa de pontos. No reclame aqui, ele possui uma nota de 8.5. Sendo a maior nota no ranking. E sua nota de consumidor é de 7.6, também a maior. Em nossa opinião, o Next é bom. E entrega o que ele promete. Fora que ele é perfeito para você que é menor de idade. O aplicativo deles é bom e fácil de mexer. Você pode fazer várias coisas com poucos cliques. Mas claro que nem tudo é perfeito, né? O atendimento é a grande reclamação do público. E os investimentos, como já falamos, peca muito. E por conta disso, ele vai ficar com uma nota 8. E em segundo lugar, temos a Nubank. A queridinha do público e o maior banco digital do nosso país. Ele é um banco bem completo e oferece vários serviços. E o melhor disso é que a maioria é gratuito. O seu maior diferencial é que ele é uma conta rendeira. Ou seja, se você deixar o seu dinheiro parado lá, ela vai ficar rendendo 100% do CDI. Que é bem mais que a poupança. Porém, assim como o PicPay e o PagBank, ele começa a render depois de 30 dias. O que acaba tirando a vantagem dele. Como a gente já falou, no Nubank é quase tudo gratuito. Para abrir a conta é gratuito, fazer TED e emitir boletos. Porém, uma coisa que é paga é o saque. E você tem que pagar R$6,50. E não tem nenhuma quantia gratuita igual aos outros bancos. Coisa que acaba sendo muito ruim. O cartão de crédito da Nubank também não possui nenhuma taxa. Assim como também nenhum benefício. O que torna ele péssimo. Ele é muito fácil de adquirir. Porém, uma reclamação que muita gente faz é o seu limite. Mas nem tudo é ruim. A Nubank possui o cartão ultravioleta. Que é meio o cartão black deles. E esse sim possui muitas vantagens como salas VIP em aeroportos. 2,2 pontos a cada R$1 gasto. Cashback e muito mais coisas. Os empréstimos do Nubank são oferecidos apenas a alguns clientes. Pois a funcionalidade está em fase de testes. Já investimentos, eles são muito completos. Pois você consegue investir em todos os ativos através do app NuInvest. Que é a corretora do Nubank. Uma coisa boa é que ele não possui taxas. Sua nota no reclame aqui é de 8,3. E a de consumidores é de 7,3. Sendo notas muito boas. Nossa opinião é que vale sim a pena ter conta nesse banco. Porque realmente o banco é muito bom. Tem um app fácil e simples de mexer. E é muito simplificado e completo. Ele ainda tem o Nubank Reverds. Que é a forma mais evoluída do banco. Onde você paga R$19,90 no mês. Ou R$19,90 por ano. E entra para um sistema de pontos por compra feita. Você também recebe um novo cartão. Com um design mais novo e tecnológico. Fora que esse cartão pontua. Que é um ponto para cada real gasto. Acho que o único defeito do banco é o seu cartão de crédito básico. Que poderia ser muito melhor. Mas de resto ele é muito bom. Então por isso nota 9 para ele. Ele só não está em primeiro. Porque nessa posição está o banco digital mais completo. Isso mesmo. O Banco Inter. Ele com toda certeza é o melhor banco digital da atualidade. Pois ele tem muito diferencial. Enquanto muitos bancos tem foco em produtos específicos. O Inter busca trazer todos em sua plataforma. A palavra tarifa não existe no vocabulário do banco. Já que você não paga taxa em nada. Os TEDs são ilimitados e gratuitos. Os saques são a mesma coisa. E os depósitos também. O Inter também é bem completo quando o assunto é empréstimos. Já que ele faz três tipos deles. O crédito com garantia de imóvel. O financiamento imobiliário. E o crédito consignável. Na parte de investimento. O Banco Inter é o que mais se destaca. Pois você consegue investir em tudo. Ainda fixa. Ainda variável. E até mesmo no exterior. E o melhor de tudo isso. É que é gratuito. E não precisa baixar nenhum aplicativo. Porque tem tudo no app do banco. Diferente do Nubank. Que para você investir na Bolsa de Valores. Você tem que baixar outro aplicativo. Da corretora deles. O cartão de crédito básico do Banco Inter. Não é um dos melhores. Porém. Não é um do Nubank da vida. Ele possui cashback. Que é um jeito de fidelizar os seus clientes. Já que para eles. As milhas não é tão acessível para todos os públicos. O Banco Inter tem mais dois cartões. Isso é um Platinum e o Black. Onde todos tem benefícios incríveis. Como salas VIPs. Pontos. Descontos. Cashback. E muitas outras coisas. O cashback está bem presente no Banco Digital. Sendo mais específico no Inter Shop. Onde você realiza uma compra. E ainda recebe parte do seu dinheiro de volta. No reclame aqui. O Nubank tem uma nota de 8,1. E uma nota de consumidor de 7,1. Sendo notas boas. Se você está procurando o Banco Digital. Sem sombra de dúvidas. O Inter é o melhor. Ele é um banco completo. Onde você faz tudo. Sem precisar sair de casa. E o melhor disso. É que você resolve tudo com poucos cliques. E sem pagar nenhuma taxa. O seu maior diferencial. Com toda certeza. É sua corretora embutida no app. Onde é bem fácil de você acessar o Home Broker. E fazer seus investimentos. Fora que você não precisa fazer uma conta em outra corretora. Para investir no exterior. E o sistema de shopping do app. É incrível. Pois tem aquele bom cashback. Agora uma nota bem sincera. É 9,5. Ela só não tira 10 pelo fato de não ser uma conta rendeira. E bom galera. Esses são os melhores bancos e contas digitais de 2023. Se você está em busca de bons livros para esse ano. É só entrar no vídeo que está aparecendo aqui na tela. E por hoje é só. Até a próxima. Falou!